Um homem morreu na manhã dessa quarta-feira ao ser atropelado por um caminhão. O acidente foi registrado às margens da BR-116 em Governador Valadares. Gente, eu passei ali nessa hora, tava tudo interditado, fechado o trânsito. Eu logo pensei, eu não gosto de ficar parando não, porque a polícia orienta a não parar, né? Falei, é alguma catástrofe, vai lá. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Oh, gente. Esse caminhão perdeu o controle, Jairão? Oh, meu Deus do céu. Meu caminho da roça, é o trajeto que eu faço pra gente bater veleça? Gente do céu, foi atingido em cheia aí por um veículo desgovernado, que é um caminhão, tipo um caminhão caçamba, né? Ah, e foi prensado contra outro caminhão estacionário. Olha que coisa gravíssima. Roda a reportagem, pavô, Jairão. O acidente envolveu três caminhões, dois caçambas e um de transporte de carga viva. Essas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que a colisão acontece. Repare que a vítima caminha tranquilamente pela rua e não percebe o perigo. O homem morreu na hora. Tudo aconteceu às margens da BR-116, do lado direito do bairro Vila Rica, para quem segue sentido ao percata. Nós acionamos a perícia da Polícia Civil, né? A PRF também esteve no local aqui, né? Está no local pra fazer o acompanhamento, né? A questão de segurança também da área. Este é o ponto exato onde a batida aconteceu. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do caminhão azul relatou que a barra da direção do veículo se quebrou. Foi neste momento que o condutor perdeu o controle e acabou batendo na parte de trás deste caminhão verde e imprensou o pedestre. Um dos veículos estava dando ré, enquanto o outro veículo que vinha pela BR-116, ele entrou nessa via lateral aqui. E aí o veículo teve a barra de direção quebrada, né? Nesse momento. Então ele veio a colidir com esse outro veículo que estava dando ré. E nesse mesmo momento do acidente, né? Parece que um pedestre estava fazendo a travessia e acabou sendo vítima desse acidente aí. Ficou prensado entre os veículos. A Polícia Rodoviária Federal submeteu os dois condutores ao teste do etilômetro, que deu negativo para ambos. Assustado, o motorista do caminhão verde, que foi atingido, contou a nossa reportagem que o impacto foi tão forte que ele foi arremessado para a frente. Bateu com a cabeça e teve ferimentos leves. Como a vítima que foi atropelada ficou presa entre as ferragens, os peritos da Polícia Civil tiveram dificuldade para fazer a remoção do corpo, que até o momento não foi identificado. Ah, é muita tragédia, né? É muita tragédia. É um trecho que eu passo, né? É curioso também aí a presença desse tanto de caminhão na borda da rodovia, né? Eu passo aí e eu fico sempre encurtado com isso. É como se ali coubesse três faixas de pista e não cabe, na verdade, né? Lamentável, né? Lamentável é que o corpo não foi identificado e provavelmente pode ser que algum familiar dos homens reconheça o andado ou a característica e acaba identificando essa tragédia pela reportagem, né? Corremos esse risco ainda, né? Que seria, assim, uma coisa terrível para a família. A família pode estar achando que a pessoa está no trabalho, né? Saiu cedo, só volta no fim da tarde. Daqui a pouco a pessoa não volta para casa. Aí tem que contar com a boa vontade do empregador para sentir a falta da pessoa lá e dizer... Ligar para o familiar e falar, ó, fulano não apareceu o quê? O que aconteceu? Para poder ligar os pontos, né? A pessoa está caminhando ali aparentemente tranquilamente, né, Jairão? Olha lá. Ah, não, gente, é... Pelo amor de Deus, é... Ele estava... O Jaro está lembrando uma coisa interessante. E também ali, Jairão, cá para nós, né? Não tem passeio aqui para a pessoa andar. Eu conheço esse trecho aí, gente. Aliás, Camila Oriol, Gustavo Paim, por vezes andam a pé aí, né, Gustavo? Por vezes, por vezes, Camila Oriol passa aí nesse trajeto aí, ó. Quando ela está vindo para a TV, eu indo embora a pé. Ela passa ali. O Gustavo Paim também passa ali, né? Olha o tanto de caminhão parado. Então, aí o pedestre vai buscar o lugar onde ele possa trafegar, né? Olha lá. Ele vai passar onde? É ali mesmo que ele tem que passar, olha. Poxa vida, é... Sinceramente, é de doer o coração da gente. Meu Deus.